É melhor você ficar bem longe do espelho, pra não ver o rastro de estragos que vai causar. Ai, meu Deus. Linda. Oh, peraí, o que que foi? Pra onde vai? Eu vou pra casa. Pra mim, as férias em Love Springs já terminaram. Como assim terminaram? Não pode desistir. Parecia uma boa trabalharmos juntos, mas os planos mudam. E as pessoas também. O show de talentos é importante pra Jacquei e evidentemente pro seu futuro. Então, tudo bem. Esse show só me interessa pra conseguir a bolsa. Você sabe disso. Mas se no caminho você age como um cara diferente, logo vai virar esse cara. Amém. 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 Amém.